Senhores, finalmente a Rebellion acabou com o suspense, trouxe pra gente todas as informações sobre o novo Sniper Elite. Vocês sabem que eu sou um grande fã dessa série e claro que eu não ia deixar de trazer essa novidade aqui pra vocês, beleza? Confere o vídeo aí até o fim porque hoje eu vou trazer pra vocês data de lançamento, bônus de pré-venda, o conteúdo de Season Pass, enfim, um monte de coisa aí. Tudo que eles disponibilizaram pra gente e a gente vai falar sobre isso agora, vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Huff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, vai lá, segue todas elas, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo, beleza? Não esquece não, vai lá e segue porque vocês não vão se arrepender, beleza? E como eu disse, hoje eu quero trazer pra vocês aqui as novidades do novo Sniper Elite, beleza? De Sniper Elite Resistance, beleza? Mas antes, se você quiser dar uma olhada aí num outro vídeo pra poder ter mais detalhes sobre esse assunto que eu vou trazer aqui, dá uma olhada nesse vídeo. Nesse vídeo aqui eu explico absolutamente tudo sobre esse jogo, caso você fique um pouco deslocado aí sem uma ou outra informação, porque nesse vídeo aqui eu vou focar mais nas novidades do jogo, ok? Então, é basicamente disso aí que eu vou tratar aqui sobre as novidades e tal. E logo de início, vamos dar uma olhada aqui no trailer que eles disponibilizaram, beleza? E aí, o gráfico, evidentemente, continua bonito, né? Tinha como não ser. O Sniper Elite 5, inclusive, é muito bonito também. E aí 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 Beleza Show Tudo certo, né? Então, o trailer é esse, bacana, como os outros, né? Que eu já tinha trazido aqui em outros vídeos também. Bem claro que o jogo, ele tá bem parecido com o Sniper Elite 5, assim como eu já tinha comentado. E a ideia é essa mesmo, né? Até porque o jogo, ele vai se passar na França, no período, no mesmo período, né? Na verdade, do Sniper Elite 5, porém, numa outra área, inclusive, com outro protagonista também. E, inclusive, por isso, né? Nós vamos jogar com o Harry Hawker e não com o Carl Fairburn, igual nós jogamos aí em todos os outros jogos. Aliás, o único jogo que nós não jogamos com o Carl Fairburn é aquele Winter Soldier, alguma coisa assim, né? Que é aquele, o VR, né? Que é, enfim. Mas aí, ele também, acho que nem é canônico, na verdade, então, acho que não entra nessa conta aqui. Mas esse jogo é canônico, ok? E aí, nós temos aqui também a informação dos bônus de pré-venda, né? Da versão standard e da versão deluxe, né? A principal diferença entre elas é mesmo a questão do Season Pass, que vai chegar na edição deluxe. Aí, nós temos aqui, como bônus de pré-venda, a gente tem a campanha, né? Lá do bigodista, né? Do Hitler, pra poder assassinar ele também e tal. Que é uma coisa que já virou super tradicional na franquia. Então, enfim, eles colocaram aí. A gente vai ter uma skin de arma, a gente vai ter aí uma outra arma, né? A carabina 98 aí, vai ter uma pistola, a M1911. E a gente vai ter também dois dias de acesso antecipado, né? No caso, tanto a pistola quanto o acesso antecipado só pra versão deluxe, beleza? É importante que se diga. Vocês estão vendo aí na tela, beleza? E aí, em relação aqui ao Season Pass, eles divulgaram esse roadmap, né? E aí, nós temos aqui ele dividido em três fases diferentes. Assim como eles fizeram com o Sniper Elite 5. A diferença é que o Sniper Elite 5 teve quatro, né? Teve quatro etapas aqui, vai ser dividido em três. E aí, a gente tem a primeira parte aqui com mais uma missão da campanha. No caso, uma missão extra e um weapon pack. Vamos ter novas armas aí. Aí, tem aqui só as silhuetas das armas. A gente tem a segunda parte que vem mais uma vez, né? No caso, mais uma missão pra campanha. No caso, a missão dois. E mais um weapon pack. Mais um skin pack. Além de uma skin pro Harry Hawker. E na parte três, nós vamos ter uma terceira missão. Mais um weapon pack, né? Mais armas novas aí. E mais um pack de skins de armas também. Não sei se vale a pena. Pode valer a pena pela questão das armas e tudo mais. O pessoal sempre quer. Mas, sinceramente, não é lá muita coisa. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui também na página da Steam deles. Até pra poder a gente dar uma olhada no valor também, né? No preço que ele chegou. Ok. A gente tem aqui o valor, né? O valor que a gente tava aguardando pra ver por quanto iria sair. Então, a gente tem a versão standard aqui saindo por R$134,99. E a versão deluxe saindo por R$214,99. Beleza? Vamos dar uma olhada também aqui na loja, né? Na PS Store, na PSN aqui. Pra poder ver quanto tá saindo. 319. Meu Deus do céu. Olha a diferença. Mais que o dobro de diferença. É, realmente é um absurdo. Gente nos consoles aí, a gente sofre, né, velho? Meu Deus do céu. Então, tá aí. Definitivamente não vale o preço. Porque aí, não vale. Por esse valor aqui. Pelo valor da Steam de R$134,00. Eu acho que é um valor razoável. Dá pra comprar. Mas, por R$319,00. Um jogo que é totalmente baseado em outro jogo. Aí, realmente, eu achei uma bola fora, né? Sobre o Xbox, eu acho que nem tem necessidade da gente ver o valor aqui na loja da Xbox. Porque esse jogo, ele vai estar disponível no Day 1 no Game Pass. Então, caso você queira jogar no Xbox, basta ir lá no Game Pass, assinar e jogar tranquilamente. Aliás, ele vai sair Day 1 no Game Pass. Assim como foi o próprio Sniper Elite 5, que também saiu Day 1. Foi um grande sucesso. Claramente, a Rebellion gostou do resultado. Vai tentar repetir a fórmula aí. E tem tudo pra dar muito certo, né? Não tem porquê não dar certo. O Sniper Elite 5, ele é um jogo enorme. Um excelente jogo, né? E fazer um standalone baseado nele, eu acho que é, sim, um grande acerto. Beleza? Comenta aí embaixo se você vai jogar esse jogo. Sniper Elite é um jogaço. É uma das franquias que eu mais gosto, assim, de todos os tempos. Com certeza, eu vou jogar esse jogo. Embora eu ache esse valor da PSN muito injusto. Realmente tá horrível. Ele poderia tranquilamente sair pelo mesmo preço, tanto na Steam quanto na PSN. Mas, ali, aquele valor de 300 e tanto ali, aquilo ali não faz sentido nenhum. Beleza? Não esquece de deixar o like aí pra poder ajudar. Se inscreve, caso ainda não seja inscrito. Se inscreve aí, porque ajuda bastante. E aí você vai poder acompanhar mais conteúdos como esse. Se possível, torne-se um membro. Que aí você vai dar uma força gigantesca a esse projeto aqui. Beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.